Fui abandonado, eu me sinto traído Diziam que me amavam Aqueles que me atingiram Tentaram contra minha vida E aos poucos o sol se escureceu Me jogaram dentro de uma cova Talvez assim para me ver morrer A ferida que mais dói no homem É aquela que não cicatriza Mas machuca no fundo da alma A traição dentro de uma família Logo aquele que eu chamei de irmão E considerei o meu amigo Me lançaram dentro da prisão Me venderam aos meus inimigos A exaltação O anel do governante Deus dará nas suas mãos A exaltação Todos os teus inimigos Desfrutarão da tua bênção Mas de longe alguém me ouviu No meu coração me respondeu Para tudo há um tempo filho Mostrarei que eu sou o teu Deus Fui vendido para me matar Eu fui comprado para governar E quem comprou o preço de sangue E quem comprou pagou preço de sangue Preço que um homem não pode pagar Vão tentar aqui te destruir Placimar pra ver você cair E quando mais o mundo aqui tentar Eu vou te amar e te fazer feliz A exaltação O anel do governante Deus dará nas suas mãos A exaltação Todos os teus inimigos Desfrutarão da tua bênção O anel do governante Deus dará nas suas mãos Desfrutarão da tua bênção Os teus inimigos Desfrutarão da tua bênção Sem Grassmor поэтому Descate